O racismo ganhou mais uma forma de ser combatido. A partir de agora, o Disque 100, serviço do governo federal para receber denúncias de violações de direitos humanos, passará a contar com dois módulos novos. Um para denúncias de violações contra a juventude negra, mulheres ou população negra em geral, e outro específico para receber denúncias contra comunidades quilombolas, ciganas, além de religiões de matriz africana. O serviço funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana.